olá pessoal meu canal do youtube hoje eu vou estar trazendo aqui sobre o conceito de placa mãe só que hoje não está estudando sobre três pinos em que é importante né caso sua placa aí ela pare ou não tem mais vídeo você pelo menos sabe que uma dessas três tensões aí tem algo que tá dando errado aí e por isso mesmo sua placa ela está com efeito né ou não dá vídeo vamos lá tô com uma placa quintal pinto 4 2.6 pd1 chipset sis entrada gp para pegar o nosso que é chamado por outras pessoas uma placa pote tá bom e vamos estudar sobre os três pinos eu quero falar sobre o pino roxo o pino cinza e o pino verde verde né pino verde bom vamos lá essa aqui ela tem um p4 também né tem p4 e 12 volts é isso aí eu vou já tem aqui ó ponta preta tô com o multímetro e eu vou colocar aqui a ponta vermelha no pino roxo e esse fim esse pino roxo ele é chamado de stand by tá bom ó eu vou aterrar ele aqui tá aí ele tem que dar uma tensão de 5 volts tem uma tensão aqui ó a tensão uma tensão de 5 volts e eu ligar a placa ó eu vou ligar ela e ela vai ter uma tensão 5 volts atenção de 5 volts tá bom essa atenção de stand by tá bom tá bom agora nós vamos aqui sobre o pino verde o pino verde ele é chamado de de power on né power on o fio verde e a tensão dele ao colocar eu vou desligar aqui a máquina melhor vamos desligar aqui tá desligando eu liguei eu vou colocar aqui ó aterrar minha ponta vermelha no pino verde e tem uma tensão de 5 volts mesmo com a placa desligada também tá bom esse é o pau é ps1 tá o fio verde é chamado de ps1 tá bom eu desliguei ele e tá com a tensão de 5 volts mesmo com a placa desligada e observe que agora eu vou estar ligando a placa olha só que vai acontecer liguei 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 a placa lá ó liguei e a tensão que eu estou vendo do ps1 é de 0 volts tá vendo ou quer dizer com a placa desligada ela tem uma tensão de 5 e com ela ligada ela tem uma tensão de 0 volts bom bom agora eu vou desligar a placa novamente vou desligar a placa novamente e não esquece que estou com uma escala aqui de 20 volts tá atenção correta de fazer a medição de uma placa agora vamos para o último pino tá bom sobre três pinos que eu tô falando hoje sobre falar sobre o Power Gold tá bom que esse fio cinza que ele tá aqui perto do fio roxo tá bom stand-by eu vou aterrar minha ponta vermelha nele e a tensão que eu tô vendo ali é de 0 volts com a placa desligada tá bom 0 volts com a placa desligada agora eu vou ligar a placa tá bom vou ligar a placa e ao ligar a placa tem uma tensão de 5 volts a tensão de pau e gude o fio cinza tá bom tem uma tensão aí de 5 volts quer dizer tá indicando que tudo está em perfeita harmonia está em perfeito funcionamento não há nenhum tipo de defeito aí que a tensão aí esteja falando aí né ou indicando aí um processo aí que a tensão esteja alterada tá bom então esse daí vamos lá sobre três pino que eu estava falando ainda agora o fio verde é o ps1 o fio roxo é o stand-by e o fio cinza é o power good bom essa aí são as tensões aí que nós acabamos de falar é isso aí pessoal quero que vocês aí entendam aí sobre as tensões curte o canal e se inscreva aí tá bom obrigado a todos e até o próximo vídeo o que vocês aí 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 A CIDADE NO BRASIL